Minecraft Vampiros da Meia Noite Eu acabei passando ali na hamburgueria, comprei esses 2x tudo, coca Mas, eu acho que eu tô atrasado viu, acabei esquecendo meu celular também Ah não, esses caçadores me cercaram Ah, mas não vai ficar assim mesmo, eles vão ver Pelo que eu tinha combinado com era O nosso encontro ia ser bem na frente desse avião Tomara que eu não perdi o horário né Vocês acham que vão conseguir me derrotar? Estão muito enganados Calma, o que que é isso daqui? Vem, 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 vem É uma vampira? E tem um monte de caçadores Esses caçadores, não sei porquê, soltou um monte de uma vez Tá tendo um tiroteiro aqui, pensando bem, é melhor eu sair correndo Ai, aquele humano, ele é um vampiro, pera, pera, eu tenho que ver, eu tenho que ver Ele vai conseguir, eu vou salvar ele Tô morrendo Ei, humano, você ainda tá respirando? Nossa, o que que aconteceu? Você é uma vampira Sim, sim, mas não temos muito tempo, você foi baleado E eu quero saber, você quer viver? Você quer? Eu quero viver, mas eu... Você faria qualquer coisa pra sobreviver? A única alternativa A única alternativa é morder ele, vamos Ele tá vivo Humano, aqui Eu vou te falar uma coisa Eu vou ter que ir agora por causa daqueles caçadores Mas algum dia, a gente ainda vai se reencontrar E quando a gente se reencontrar, eu quero que você me devolva Esse, meu casaco, é o meu tesouro Eu estou dando pra você Pronto, já viramos cedo, agora é melhor eles caçarem até logo Quê? O que que eu tô fazendo aqui dentro? Pera aí, por que a gente tem um monte de caçadores? Isso tá muito estranho Por que você me colocou aqui dentro, Chora? O que que tá acontecendo? Tem alguém ali Deixa eu ver melhor Eu estou me sentindo um pouco diferente Mais forte Será que é um vampiro? Ou é um lobisomem? Tá, esses caçadores aí, eles não estão falando nada comigo Oh, me tira daqui Eu vou ajudar, eu vou ajudar Ai, deixa eu ver, deixa eu ver Ei, você tá precisando de ajuda Eu, eu só vi logo, sei Oi? Tá escutando voz É um mocego Eu sou uma vampira Calma, 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 calma O mocego tá falando comigo Sai daqui Sai daqui Você é o meu vampiro? Por que você tá fazendo tudo assim? Eu sou o quê? Você tá... Tá... Você tá me confundindo Eu não sou vampiro, não Eu sou humano Olha aí, sua pele pálida Seus olhos vermelhos Minha pele pálida Meus olhos vermelhos Você não tá sentindo um pouco de frio, não? É porque nós não conseguimos sentir o calor, entendeu? Nós vamos que... Calma O que eu tô fazendo aqui? Espera, espera Eu lembro que do nada Eu tava fugindo e... Ah, não Não é possível Tá, mas Eu tô meio confuso Mas por gentileza Me ajuda então, ô mocego Eu tô... Tô conversando com o mocego Eu sou... Eu sou a Milu Traz a gente conhecer Como é seu nome? Tá, eu me chamo Lobinho É um prazer conhecer você Senhorita mocega, Milu Sai, sai, sai vocês aí Deixa eu... Vou ver aqui, vai Vai Toma cuidado aí Senão vai pegar o ser Eu acho que eu consegui Eu acho que eu consegui Pera Ih, fecharam de novo Vem, vem, vem Corre, corre Ih, não dá, não dá, não dá Eu vou te ajudar, vou te ajudar Nossa, mas Que isso? Eu tô te seguindo Derrotar eles aqui Vem, vem, vem Vocês acham que vão conseguir? Ih, parece, parece que Eles não tão deixando Eles não tão deixando Vem, Lobinho Eu tô derrotando Os que tão na entrada Pra você Vem aqui Calma Eu tenho que controlar Minha força Eu tenho que controlar Minha força É, não tá dando certo, não Eles não tão deixando Eu saí de jeito nenhum Vai, vai, vai Agora vai Não, não deu Que isso? Você quebrou esse negócio Nossa, o que? Eu não tô conseguindo Controlar minha força Eu acho que é porque Eu comi muito Você comeu muito? É, é, é Um pouquinho de sangue, sabe? Nada de mais Sangue? É, foi só um foco Foi só um foco Nossa, mas como é que eu tô Conseguindo derrotar isso Com a mão? Tá Eu consegui, eu consegui Escapei, escapei Não Que isso? Tá vindo um boite Aqui pra cima de mim Sai, 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 sai Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar, Lobinho Calma, calma Pode lutar também, Lobinho Você é forte Você é um vampiro Eu tô percebendo aqui Que eu tô conseguindo Derrotar esses com Um cocão baiano Sim, a gente é bombeiro Claro que a gente vai conseguir Nossa, tô derrotando eles Muito fácil Eu acho que a gente Conseguiu derrotar Todos eles, Lobinho Vem aqui, Lobinho Um pouco mais distante Senão eles vão perceber Tá, tá É melhor a gente sair Correndo aqui Mas que confusão doida É essa? Eu não tô entendendo nada Você? Eu tô conversando Com um mocego É, senhora Isso é melhor Você ir correndo Não, não, não Eu te ajudei Como você pode sair assim Sem nem me acreditar Em ser antes Ah, tá Obrigado, mocego Agora tchau Eu sou um mocego Eu sou uma vampira E qual você? Eu quero vampiro Você é uma vampira Ah, tá bom Vampiros, agora Esse trem realmente É verdadeiro Assim Sim, foi Sobrenatural é real Faz séculos Eu achei que eu tava sonhando Que do nada eu vi Eu vi uma vampira ali Tudo mais Do nada eu saí correndo Eu achei que era um sonho Sim Agora eu tô lembrando de tudo Eu vi uma menina ali Uma baixinha Será que era você? Tá, se você é uma vampira Cadê sua forma aí? Cadê você? Você é assim Que nem eu? E por que eu tô Todo páreo Do meu olho Eu tô Eu tô me sentindo Estranho Calma, calma Calma, calma Lobinho Eu vou virar aqui Na minha forma Pode ser Seja humana Você é uma vampira? Sim Eu te falei É, mas Eu não tô entendendo Vampiros Realmente Existe? Sim Séculos Muitos séculos Você tá falando Que eu sou um vampiro É, você é um vampiro Seu cabelo Seus olhos Sua pele Você com certeza Deve estar assistindo Não, 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 não Mas eu não tô entendendo Por que você tá agindo Dessa forma? É como se isso fosse Novidade pra você? Porque é novidade Para mim Como assim é novidade Pra você? Olha só Você não viu Uma outra garota Não, meio baixinha Do seu tamanho Por aqui ao redor Não, cadê ela? Não, eu não vi Nenhuma outra garota Por aqui, não Eu tenho que encontrar Aquela senhorita lá Porque ele Deve que foi ela Ela fez alguma coisa Comigo E eu virei um vampiro Agora Você antes estava No meio daqueles Caçadores O que aconteceu direito? Me explica Ah, é uma história Um pouco meio Confusa Vamos dizer assim Nem eu tô entendendo Que eu tô sendo Um vampiro agora É, mas Vamos lá Olha só Eu tinha marcado Um encontro Com uma garota E era pra gente Se encontrar ali Na frente daquele avião E quando eu tava Chegando ali Simplesmente Eu dei de cara Com uma garota Pequena Que nem você Baixinha E tinha um monte De caçadores Ao redor Eu escutei barulho De tiroteio Tudo mais Mas eu saí correndo Que eu sou um baita De um medroso E também Eu não queria pagar Pra ver Só que Parece que Eu fui atingido Eu tô ficando Meio confuso Mas eu tô lembrando Tipo assim Eu acho que eu entendi Um pouco Eu acho que Eu 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 não consegui Escapar a tempo E Eu fui atingido E essa Garota Me salvou Ela 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 deixou Esse negócio Comigo Aqui Tem algum sentido Isso Eu já vi Isso em algum lugar Mas eu tô lembrando Agora aonde Agora que eu tô lembrando Ela falou Pra eu guardar Esse negócio Que é o tesouro dela Eu já vi Uma vampira Com isso Mas Quem era mesmo Você não lembra É melhor a gente Contar ela Cadê Vamos encontrar ela Porque aí Eu vou e volto A ser humano Calma É É uma boa ideia Mas eu não sei Onde ela tá A gente vai ter que Procurar muito Pra saber Você não sabe Onde ela tá Mas você é uma vampira Não tem como A gente sentir O cheiro dos outros vampiros Não 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 é assim que funciona Depende Tipo Se você tem Uma coisa importante Dela Talvez você consiga Encontrar Aqui 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 Então Talvez você consiga Mas pra isso Você tem que passar Por um treinamento Antes Entendeu Não Mas você Você pode encontrar Eu fico esperando Aqui Eu vou com você É porque Como pode dizer Eu não passei Por esse treinamento Ah Você é uma vampira E não é bem experiente É isso mesmo Eu tenho experiência Algumas coisas Mas eu próprio Não consigo controlar Meu poder Tipo Você não viu Estão quebrando as coisas É Eu percebi Outra coisa Que eu tô aqui Preocupando agora Realmente Você não viu Tipo Uma baixinha E nem outra garota Ali ao redor Não 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 Eu só vi você Cercado com aqueles Caçadores Aí eu desconfiei Que provavelmente Era ou um lobisomem Ou um vampiro Lobisomem Calma Você tá falando Que é um lobisomem É fada É fada É fada É porque É tudo sobrenatural Sabe Conto de fada Essas coisas Todas existem É o que É isso mesmo Todas essas histórias Que vocês humanos Contam É real Eu acho melhor Eu Eu voltar pra minha Pra minha casa Isso não é uma boa ideia Por que não Isso não é uma boa ideia Porque Com certeza Eu não sei se você Tem família Ou o que aconteceu Mas os humanos Vão desconfiar Vão achar estranho Você ainda Nem sabe controlar Suas sentes de sangue Isso não é uma boa ideia E qual que é Uma ótima ideia O que A gente ir pra minha casa Até porque Esses caçadores Provavelmente Vai vir mais Minha casa É um lugar mais Seguro E confiável É Tá Pelo jeito É o Inca escolha Tá bom Vão lá então Vão Me segue Beleza Se vocês estão gostando Dessa mega série Já bora Deixar muito Muito joinha E se por acaso Vocês ainda não se inscreveu No canal Se inscreve-se aí Ativa o sininho E puxa a hashtag Continua Para ter novos episódios Topzera Beleza Então não se esqueça De puxar a hashtag Continua Que eu conto Com o apoio De vocês Carinha antes de vocês Sair dessa aventura Acesse essas outras aventurinhas São bem topzeiras Bem supimpa Da família Wolf Tenho certeza Que vocês vão estar gostando Vai 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 Acesse Acesse Acesse